De manhã nós estudamos o princípio muito importante que é repetição e ampliação, paralelismo progressivo. Nós estudamos em Daniel 2 e vimos a importância de nós termos marcos proféticos bem fixados, bem firmes, porque se não temos marcos proféticos nos quais vamos nos segurar, vamos nos apoiar, seremos como um barquinho na água, vai embora sem direção. Então Daniel 2 é o nosso marco profético. Na verdade Daniel 2 vem aqui em cima, podemos ilustrar aqui. Aqui é a cabeça de ouro, aqui são os pés de barro e ferro. Toda a relevância profética que deve nos nortear nesses últimos dias está dentro disso aqui. Que 605 até o final da história aqui com o estabelecimento do reino de Deus. Porque a pedra que é lançada, você recordam a pedra? A vinda de Jesus. Então é 605 a vinda de Jesus. Qualquer coisa que exceda isso, ah, é uma mentira. Eu não diria. Pode ser uma verdade, porém não relevante para os dias em que vivemos. Então Daniel 2 oferece uma segurança de interpretação. Dali vamos para Daniel 7, onde vimos que no ano de 1844, 22 de outubro, teve início o juízo investigativo e foi período em que Jesus também recebeu o reino. Segundo primeiros escritos 244 e 55, quem quiser anotar. E o grande conflito 480. Foi quando Jesus recebeu o reino, mas que tomará posse desse reino somente no final de sua obra da expiação. Ou seja, na sua segunda vinda. Dali nós migramos para Apocalipse. E aí foi dito que o livro do Apocalipse é dividido em duas sessões. Capítulo 1 a 11, 12 a 22. A primeira sessão, as sete igrejas, os sete selos e as sete trombetas. A segunda sessão, capítulo 12 a 14, o grande conflito entre Deus e Satanás. O capítulo 12, na verdade, são os dois poderes em oposição. O 13 é as ações de Satanás. O 14 é as ações de Deus. 15 a 18, o fechamento da porta da graça. 19 a 22, a volta de Jesus, as bordas do Cordeiro, o estabelecimento da Nova Jerusalém, o fim da história do pecado. Aí avançamos para essa ilustração aqui, que eu não sei se está dando para entender, né? Mas nós vamos estudar o primeiro bloco, porque o objetivo primário é fazer a colocação correta das sete trombetas dentro de um período de tempo cronológico. Então, capítulo 1 a 3, as sete igrejas, capítulo 4 a 7, os selos, 8 a 11, as trombetas, seguem a construção e a disposição do mobiliário do santuário. Ou seja, capítulo 1, por exemplo, nas sete igrejas, Jesus é apresentado no pátio. Capítulo 1 de Apocalipse, o Cordeiro morto. Logo depois, ainda no primeiro bloco, ele é apresentado nos santos. Diante do candelabro, a luz, a igreja precisa ser luz, a luz. E logo depois, no capítulo 3, 7 e 8, em diante, Jesus migra do santo para o santíssimo, para fazer a obra de juízo. Começado em 1844. Talvez fatores importantes que vimos nessa primeira migração de Jesus está relacionada à transferência do santo para o santíssimo, onde nós estudamos Isaías, capítulo 22, verso 22, Isaías, capítulo 9, verso 6, segundo crônico, primeiro crônico, vocês podem ver a primeira parte que vai estar lá, mostrando que, mesmo biblicamente, é possível mostrar que Jesus teve o seu principado, ou o seu governo, fortalecido pelo juízo, juízo investigativo. E agora nós vamos avançar vendo o segundo bloco, que seriam os selos. Mas, na verdade, eu vou fazer diferente. Existe uma coisa que é a contagem inclusiva, né? Um, dois, três, né? É mais ou menos por aí. Fica bem claro que no capítulo 1, Jesus é apresentado no pátio? Fica bem claro que no capítulo 1, ele migra para o santo e o santíssimo? É, perdão. Fica bem claro que no capítulo 2, ele migra para o santo e depois para o santíssimo? E no 3, ele vai para o santíssimo? E no 3, ele vai para o santíssimo? Fica, ok. Mas, no capítulo 4, nós vamos ver que já não fica tão claro assim, embora seja possível ver também. Mas, já o capítulo 8 a 12, que são as trombetas, fica já mais claro. Então, primeiro, nós vamos verificar Jesus migrando pelos compartimentos das trombetas e depois a gente vê isso daqui. Então, vamos lá. Capítulo 8 de Apocalipse. Verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, diante do trono tem um altar de ouro. Esse altar de ouro está em qual compartimento? O altar de sacrifício está no compartimento. É, mas aqui é o altar onde se colocava o incenso. O incenso está no santo. No santo. Tanto que olhem o capítulo 9, verso 13, que está conectado com o 8, né? 9 e 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouvi a voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então, esse altar aqui também tinha quatro pontas. E era nesse aqui que se oferecia incenso. Então, aqui, nas trombetas, nós já vemos que Jesus é apresentado direto onde? No santo. No santo. Olhem o capítulo 8, agora, verso 4. E a fumaça do incenso subiu com orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Quem é esse anjo? Jesus. Jesus. Porque é Jesus que é o sacerdote no céu, né? Então, esse anjo é Jesus. E o anjo, verso 5. Tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. O que acontece aqui no verso 5? Notem que é uma linguagem de fim, de intercessão. Jesus pegou incenso, oração e as coisas que ele deveria dedicar ao pai e fez o quê? Mandou de volta para a terra. Ou seja, eu não vou mais interceder. Mas aqui, ao fechamento da porta da graça, obviamente que não. Nós estamos aonde ainda? No santo. Nós estamos no santo. Mas aqui Jesus pararia de interceder por alguém. Por quem Jesus pararia de interceder? Essa seria a pergunta. Não, porque nós já estamos agora, além do ano 31, à frente, né? Ano 34 já fechou a porta da graça para os judeus. Ó, as trombetas. Eu vou falar a visão histórica da igreja. As trombetas nos é ensinado por... Por ter nos reformadores, em geral, da igreja do início, né? Smith, Haskell e todos os outros que escreveram sobre o assunto, que as trombetas são juízos contra Roma imperial e Roma papal. São juízos contra Roma. Cada trombeta dessa daqui é um juízo contra Roma. Mas depois a gente vai avançar nessa linha de raciocínio. Por hora, eu só quero que vocês fiquem com a informação que não haveria mais expiação para Roma imperial. Assim como não houve mais expiação para a nação judaica. Eles poderiam ser salvos agora como indivíduos. Assim, o mesmo iria acontecer com o sistema papal. Tanto que nós sabemos que Deus permitiu que as tribos bárbaras invadissem tudo aquilo e destruíssem tudo. Um morticínio terrível. Mas tá, nós vamos voltar nas trombetas. Nesse momento, não tem mais intercessões para Roma. Imperial e nem papal. Mas nós vamos voltar nesse ponto. Por hora, a informação é que Jesus foi apresentado aqui. Ok? Agora o que nós precisamos fazer é o quê? Ver Jesus migrando... O pincel tá por aí? Pro Santíssimo. Pro Santíssimo. Você pode se dizer que o Santo é o presente e o Santíssimo é o futuro. Não. Como é que o Santíssimo é o futuro? Lembra que o Santo foi fechado para... Ok. Vamos ver Jesus migrar para o Santíssimo. Olhem o capítulo 11. Nós estamos na sessão das trombetas, né? Então vamos ver o final das trombetas. Nós vamos ver resumidamente. E aí, depois nós vamos voltar nesse ponto. Capítulo 11, verso 19, que está no contexto da sétima trombeta. O texto está dizendo que houve uma porta aberta no céu. E o que foi visto? A arca da aliança. Então nesse momento, aqui nas trombetas também, nós temos Jesus fazendo o quê? Indo do Santo para o Santíssimo, porque a arca da aliança foi vista. Todos viram isso aí com clareza? Todos viram? Olha o capítulo 11, 15, 19. E abriu-se o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista. Então Jesus nas trombetas também passa do Santo para o Santíssimo. Nós vamos voltar a falar esse ponto e vai ficar mais claro. Agora voltem ao capítulo 4, que nós vamos ver o segundo bloco. Capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Está vendo que interessante? Sempre quando há uma mudança de cenário, diz que há o quê no céu aberto? Uma porta. Vocês estão vendo que a Bíblia está dando todas as indicações de quando Jesus vai ou vem para esse lugar? Uma porta aberta no céu. Jesus passa. A igreja, uma porta aberta também no céu. Então, a cada movimentação que Jesus faz no céu, num santuário, é muito claramente apresentado aqui nas Escrituras. Verso 2. E logo fui arrebatado no Espírito e eis que um trono estava posto no céu. E uma sentado sobre o trono. Muitas pessoas, inclusive um historiador brasileiro bem famoso, Araceli de Mello, fala que o capítulo 4 é a introdução do juiz investigativo. Justamente porque é apresentado um assentado. E o trono estava no santíssimo dia de data. É porque diz que um estava assentado sobre o trono. Mas Daniel 7 não diz que um estava assentado. Diz que tinha um trono e assentou-se o juiz. Lá está dizendo que foi lá e ele assentou-se. Aqui diz que já está assentado. Diz que já está assentado. E o verso 5 diz. E do trono saiam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam as sete lâmpadas de fogo. Então diante do trono ardiam as sete lâmpadas de fogo. A minha proposta para você já é a seguinte. Este trono aqui é representado pela mesa de pães. Este trono é representado pela mesa dos pães. Nós vimos claramente na primeira parte Jesus sendo apresentado diante do candelabro. Na terceira parte Jesus apresentado diante do altar de incenso. Que lógica teria então se apresentado diante desses dois e não ser diante desse? Vocês acreditam que teria sentido? Apresentou no primeiro bloco aqui, no terceiro aqui. Este aqui omite. Não. Eu acredito que não iria acontecer dessa maneira. Logo, não usou a expressão mesa de pães. Mas eu creio que esta mesa é uma representação do trono de Deus. Ou seja, então o trono tem o trono no lugar santo, que é a mesa. E o trono é o santíssimo, que é a arca. Apesar que no trono no lugar santíssimo, dá-se entender que o trono é a própria arca com todo o seu aparato. É, a gente vai até avançar aí. Os lados do norte. Ok, então o capítulo 4, verso 5, já dá esse detalhe. Vamos nos atentar a esse detalhe. O texto diz que esse trono estava diante das sete lâmpadas. Então, olha, qual era o móvel que ficava diante das sete lâmpadas? A mesa de pães. Ok, mas vamos avançar. Isaías 14. Vamos avançar nesse raciocínio. Nós vamos ver vários versos que vão nos ajudar a mostrar que, na verdade, isso aqui realmente é uma representação do trono. Isaías 14. Além do que nós já dizemos, foi dito de manhã, duas pilhas de pães, uma representa Jesus e outra o Pai. Isaías 14, verso 13. E tu dizias no teu coração, Lúcifer, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Onde ele queria exaltar o meu trono? No monte da congregação, aos lados do norte. Então, em qual local Lúcifer queria estabelecer o seu trono? Aos lados do norte. Olhem Salmo 48. O que é que tinha ao lado do norte que ele... Tomem atenção que esses versos são valiosos, tá? 48. Salmo 48, verso 1. Grande é o Senhor, e muito digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, no monte santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra. É o monte Sião, aos lados do norte, onde está a cidade do grande rei. Então, por que que Satanás ambicionava aos lados do norte? Por causa, aos lados do norte, estava o trono de Deus. Então, se ele queria remover o trono de Deus e estabelecer o seu trono no lugar do trono de Deus, ele deveria atacar os lados do norte. Então, biblicamente falando, o trono de Deus fica onde? Segundo esse versículo. Aos lados do norte. É o que o texto está dizendo. O trono está aos lados do norte. Agora, avancem comigo para o Êxodo 26, verso 35. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro de frente da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Então, geograficamente falando, ocupa a mesma posição geográfica que o trono de Deus ocupa, aos lados do norte. Olhem o capítulo 40 de Êxodo também. Verso 22. Pôs também a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E olha o verso 24. Pôs também na tenda da congregação o candeeiro de frente à mesa. Salmo, Apocalipse 4, verso 5, diz o quê? E o candelabro está diante do trono. Está vendo que são evidências internas muito interessantes? Ok. Agora, outro detalhe. A mesa tinha, além de duas pilhas de pães, duas coroas. Olhem aí o capítulo 25 de Êxodo comigo. Êxodo 25, verso 24. Êxodo 25, 24, diz assim. E cobri-laás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Primeira coroa. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de quatro dedos. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Então, mesmo a mesa de pães tinham duas coroas. E aí, quando nós olhamos Apocalipse, por exemplo, 3, 21. Apocalipse 3, 21. Jesus disse assim. Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci. E me assentei com meu pai no seu trono. Então, temos duas pilhas de pães, temos duas coroas, temos a mesa de pães ocupando a mesma posição geográfica que o trono de Deus ocupa. A partir desses detalhes, eu concluo que Jesus é apresentado aqui diante do candelabro, representando a luz que a igreja deve refletir. Aqui ele é representado diante da mesa, embora a Bíblia use a palavra trono. E aqui, diante do altar, de incenso. O que a gente precisa fazer agora, mesmo aqui no capítulo... Porque o capítulo 4 é a introdução aos sete selos. Então, uma vez que nós identificamos que Jesus é apresentado aqui, nós vamos ver que, na verdade, no caso da introdução aos selos, ele é apresentado primeiro aqui, depois aqui, e aí depois ele migra para o Santíssimo. Então, nós precisamos agora ver Jesus no pátio, porque como aqui há expiação, e nós vamos voltar a falar ainda sobre aquela questão de não há mais expiação para Roma, mas aqui nós estamos no ano 31, porque aqui é a introdução de Jesus no Santo. Olhem aí o capítulo 5. Só outro detalhe. A irmã White fala assim, o capítulo 5 de Apocalipse deveria ser plenamente entendido por todos nós. Ela fala isso. Capítulo 5. E a divisão desse capítulo não ficou boa. Se vocês olharem, o capítulo 11 segue com o capítulo 5, verso 1. Nós já sabemos que essa divisão de capítulos não foi inspirada, né? Então, é o mesmo capítulo. Capítulo 6. 5. 5. 4 e 5 é a introdução aos selos. O capítulo 1 é a introdução às igrejas. E o capítulo 4 e 5, que é um bloco só, é a introdução aos selos. Agora nós vamos ver, antes de avançar vendo Jesus no Santo, vamos ver Jesus no pátio primeiro. Capítulo 5, verso 5. Pode ler para mim um voluntário. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir um livro e desatar os seus sete seres. Verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto. Então, aqui na introdução, Jesus está sendo apresentado onde? Como um cordeiro sendo morto. No pátio. Então, Jesus está sendo apresentado, na introdução aos selos, no pátio. Logo, nós precisamos ver Jesus ir para qual setor? Para o Santo. Agora, quando nós olhamos aí o primeiro selo, havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei, e eis aqui, os quatro animais que diziam, com voz de trovão, vem ver, e olhei, e eis um cavalo branco. Quem é esse cavalo branco? Ou o que representa esse cavalo branco? Esse cavalo branco representa a igreja de Éfeso, porque os sete selos estão em paralelo com as sete igrejas. Então, quando Jesus abre esse primeiro selo e ele vê a obra desse cavalo, que é uma obra positiva, nós poderíamos estudar esse verso aqui, e facilmente se provaria que refere-se à obra da igreja primitiva. E esse período aqui, Jesus já está onde? No santo. No santo, porque olhem só o capítulo 4, verso 1. Verso 2, perdão. E fui ler, ó, capítulo 4, verso 1, no início diz, depois dessas coisas eu olhei e uma porta aberta no céu. Quando essa porta foi aberta no céu e foi visto a mesa dos pães, ou o trono, Jesus está no santo. Mas antes de estar no santo, obviamente, ele estava no pátio. Porque João, quando tem essa visão aqui, ele está vendo acontecimentos no céu. Ó, a porta estava aberta no céu e ele foi levado para o céu. E lá foi quando ele começou a ver o desenvolvimento de todo o drama. Então, quando João vê Jesus, ele olha e vê um cordeiro. Ele vê um cordeiro, como havendo sido morto. Ele vê um cordeiro, como havendo sido morto. Jesus é morto aqui, ele vê ele diante da mesa, aqui. Ok, vamos avançando. Nós não vamos estudar os selos. Agora nós precisamos ver Jesus migrando do santo para o santíssimo. E talvez exigir um pouco do nosso raciocínio aqui. Onde vocês acham que Jesus migra para o santíssimo aqui? Entre o 4 e o 2, os capítulos 4 e o 2. Os capítulos 4 e o 2, ficou bem abarcante. Fala assim, mas tem... Os versículos. Na sexta trombeta, pela vida. A trombeta, já... É os selos, realmente estão no sonho. Na sexta trombeta, os selos, o meu rumo, o seu cantinho, o meu rumo, o seu cantinho, o meu rumo, o seu cantinho, 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 o seu cantinho. Ok? Mas olhem comigo o verso 9. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram... Em qual tempo está o verbo? Foram. Passado. Foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Quando foi que essas pessoas foram mortas? Então, notem que o quinto selo está indicando um fato presente ou passado? Passado. Passado. Então, notem que o quinto selo está para além de que data? Agora eu vou apagar. Para além de que data? Está dentro dos 1260, antes do... Mas o texto diz que foram. Está no passado, não é? Sim. Essas almas foram mortas. Sim. Então, o quinto selo indica um período antes de qual tempo? Uma data. De 1848. De 1798. De 1798. No mínimo, antes de 1798, não é? No período da Idade Média, não é? Então, essa data aqui marca um período antes de 1798, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Verso 10. E diziam o quê? E clamavam com grande voz, dizendo, até quando? Ó verdadeiro e santo... É. Dominador. Quem recebeu o domínio em 1844? E se tornou o quê? Dominador. Está vendo essa expressão? Até quando? Essa expressão é de Daniel 8, 13. Daniel 8, 13, o anjo não diz? Até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora? E aí o anjo responde, até 2300 tardes e manhãs. E o texto aqui diz, até quando? Dominador. Até quando dominador? São ecos de Daniel 8 e Daniel 7. Não julgas, ó a palavra, E vingues em nosso sangue. Verso 11. E foram dadas a cada uma cumpridas vestes brancas. E foi lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que seriam mortos como eles foram. Estas almas receberam vestes brancas. Ó, deixem aberto aqui e olhem comigo Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 5. Apocalipse 3, verso 5. Todos estão lá? Aqui nós estamos antes de 1844. Jesus disse assim, Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Aquele que vencer. Nós não estamos em 1844 ainda. Então note que está no futuro. Olha, aquele que vencer vai ser vestido de veste branca. Aqui no capítulo 6, verso 11 diz, E foram dadas vestes brancas. Agora olhem no capítulo 7, verso 9. Já no céu. E depois dessas coisas olhei. Capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas olhei. Eis aqui uma grande multidão. Alguém ninguém podia contar. De todas as nações, tribo, língua e povo. Que estavam perante o cordeiro. E trajavam vestes brancas. Mas aqui no capítulo 3, verso 5. Estava num momento em que Jesus falou, Aquele que vencer vai receber. Aqui no capítulo 6, verso 11. Eles recebem. Venceram. E no capítulo 7, verso 9. Eles já estão no céu com suas vestes. Mas o detalhe que eu queria sarientar aqui. É que justamente no quinto selo. Jesus passa do santo para o santíssimo. Como que eu sei disso? Como que eu sei que no quinto selo. Ele passa do santo para o santíssimo? Por alguns motivos. Primeiro, no verso 10. Elas clamavam. E perguntavam. Até quando? Por que essas pessoas aqui no passado. Por que Jesus disse assim. Aquele que vencer recebe a veste. E aqui já diz assim. Foi dado vestes brancas. É porque o nome já foi passado em juízo. E a vestes brancas é o que? Galardão. Promessa de vida eterna. Ou seja, ele está morto, mas está salvo. Então, quando no capítulo 6, verso 11, diz que receberam as vestes brancas, é porque já passou a revista. Ou seja, já separou quem venceu. E isso começou quando? 1844. Quando Jesus passou para o santíssimo. Vocês viram isso com clareza? Ou ficou turvo? Ficou claro? Tanto que, assim, eu poderia mencionar um detalhe. Que os selos, que os selos, eles seguem um esquema um pouco diferente. Eu posso até mostrar isso para vocês rapidamente. Isso que seria muito legal, conseguir colocar aí em quadros, é que a gente tem a tendência a pensar que as coisas são... Você está falando da primeira igreja, é o mesmo que dizer do primeiro selo, e é o mesmo que dizer da primeira trombeta. E não é esse raciocínio. Porque ele começou com o cavalo branco, mas ele está depois dizendo, em algum momento, a gente tem que pensar o leigo que deveria estar seguindo ali. Você está falando da primeira, você está falando da segunda, você está falando da segunda. Sempre que a visão dele é mostrar o trajeto do santuário, não é mostrar só isso. É, eu sigo o santuário. Ok. Quando ele fala assim, até quando? Aí ele fala assim, 10. Ele pergunta até quando? E aí tem um verso que ele fala assim, até quando se completar o número do... O verso 11. O verso 11, né? Aí então quando se completar, que ele vai ser jogado, é isso? Não, aí a vingança. É, porque no verso 10, eles perguntam quando julgas e vingas. Aí a vingança é no final com as pragas. Jesus falou, olha, você já está garantido, está sal, mas a vingança vem só com as pragas. O período de graça. Quando se completar o número dos mártires. Isso, exatamente. Ok. Então, percebam, vocês conseguiram perceber que no quinto selo não tem como não enxergar que Jesus esteja no Santíssimo aqui? Vocês conseguiram enxergar isso? Conseguiu? Ok. Então vamos ver aqui. Então o quinto selo está aqui. Você conseguiu provar isso com as vestes. Depois o que você já fez o capítulo. Com as... Isso. As vestes. E também o verso 10. Isso. Porque o verso 10 ainda fala, até quando o dominador? Jesus, segundo Daniel, recebeu o reino e o domínio. A palavra lá até aparece, né? Que ele foi receber o reino e o domínio. Aí eles estão reconhecendo. O reino é dominador. O meu está soberano. Aqui está dominador. O meu é dominador. Jesus pegou e falou assim. Eles falaram para Jesus. Reconheceram. Olha, você domina agora. Então, quanto que vai agir? Porque ele não julga. Ó. Ok. Quinto selo aqui. Agora, se vocês olharem, o quarto selo, o quarto selo, sim, é de 538 a 1798. O quinto selo está 1844 em diante. Agora, olhem só o sexto. E, havendo aberto o sexto selo, eu olhei e eis um grande tremor de terra. O sol se tornou negro. Como o saco de silício, a luz se tornou em sangue. Tal, tal, tal. O que acontece com o sexto selo? Ele invade o quarto. 1780. Qual foi o primeiro evento que aconteceu quando o sexto selo abriu? O grande tremor de terra. O terremoto de Lisboa. 1755. 1755. Vocês estão vendo aí o sexto selo que acontece com ele? Ele invade o quinto. O quarto. Porque em 1755, nós ainda estamos no período do cavalo amarelo, que foi o período da igreja de Tiatira, o período da mortandade. Então, o quinto selo vai de 538 a 1798 acompanhando-se o esquema das igrejas. Mas daqui por diante já não segue o mesmo esquema. E não sei como você poderia fazer para seguir. Mas esse quinto selo é esse parêntese aqui que indica o início do juízo. E o sexto vai desse momento aqui. E se você olhar aí, o sexto selo vai até vai até as pragas. Esse sexto selo vai até nós estamos no período do quinto e sexto selo. Mas eu creio que o sexto selo é um evento. A primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica vem uma, vem a segunda e é uma somatória. A primeira, a segunda e a terceira assim sucessivamente. Não deixa de... É, eu imagino que aí eu comprei, né? Porque a parte não foi abrindo outro selo, mas o sexto, por exemplo, você falou que foi invadindo, na verdade, os dois foram tão tão gritando, né? Aham. Ele não deixou de... ter a atuação dele. Agora, quanto ao quinto selo, eu acredito que não seja um período, senão um evento. É, eu acredito que ele seja um evento, não um período. Esse daqui é um período, dá para ver claramente, né? Ó, grande terremoto, o sol se tornou em sangue, a lua... O sol escureceu, a lua se tornou em sangue, as estrelas caíram. São eventos que a gente sabe, 1755, 1780, 1785 e 1833. Agora que eu acredito que foi um período, foi um evento. Ok. Espero que não tenha ficado confuso essa parte. Ok, então vamos avançar. Então, Jesus miga para o Santíssimo aqui, no quinto selo. Agora vamos voltar lá no capítulo 8, ver as trombinas, no capítulo 8. Na verdade, vamos ao capítulo 9. Capítulo 9, verso 5. Diz assim, e foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões, quando fere o homem. Cinco meses. Nós estamos agora nas trombetas. Ok, cinco meses. quantos dias são cinco meses? Que é igual a 150 anos. Gente, aqui a Bíblia está dizendo que durante 150 anos, o que iria acontecer com os homens? Agora nós vamos começar a raciocinar em cima da questão das trombetas, né? Eu nem fiz muito a transição, mas agora a gente vai avançar para colocar as trombetas na sua devida ordem. Esse texto diz e foi-lhe permitido não que matassem, mas que por cinco meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Isso aqui, quando eu creio que a trombeta está no futuro, eu vou automaticamente crer que isso aqui é uma tortura literal, porque as pragas são literais. Ok? Mas nós sabemos que segundo o princípio dia-ano, cinco meses, que são 150 dias, 150 dias seria igual a 150 anos. Então nós sabemos que a quinta trombeta marca o período de 150 anos. Aí vai descrevendo a quinta trombeta e agora o verso 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouvi uma voz no céu que dizia aos quatro, que vinha das quatro pontas do altar. Verso 14. A qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta. Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Frates. Ah, então são os quatro anjos lá de Apocalipse? Capítulo 7? Não. Verso 15. E por que, por que que não é? Porque aqui tem uma data profética para dizer quando que esses anjos foram soltos. Quando que eles foram soltos? Ó, e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, hora, dia, mês, ano. Eles iriam ser soltos, na verdade, neste final de período de tempo. agora, colocando isso aqui em ordem profética, quanto que daria aqui? Quanto que seria um ano? Um mês? Um dia? Uma hora? Uma hora? Quinze. Quinze dias. Porque meia hora profética são sete dias. Já estudaram lá meia hora do selo, né? Então, seria trezentos e sessenta mais trinta mais um mais quinze dias, que daria trezentos e sessenta trinta um um seis, sete, oito, nove três trezentos e noventa e um anos e quinze dias. não, uma hora, aqui é um dia, é um ano. Aos quinze dias, por que não ser um dia? Às vezes não passam a ser mais... É porque é uma hora, o texto diz que é uma hora. Meia hora, não são sete dias? Meia hora, em profecia? Você conta um dia como doze horas? Doze? Ah, não, aí eu nem me lembro mais. Mas eu sei que quando a gente estuda lá o selo, se você divide, a gente pode fazer a conta agora, mas você vai dividindo, 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 sete dias é justamente meia hora. Sete dias. Meia hora. Aí tem que ir quebrando. Um dia e a noite, né? É que aí está a partir do que eu suponho que um dia tem 24 horas. Mas é... Jesus falou que um dia tem duas horas. Mas de todo jeito seriam duas e duas, que é um dia e a noite. Um dia e 24 horas não existe noite, é um dia e 24 horas. É. Ok. Mas seria uma hora, quinze? Um ano, trinta anos, trezentos e sessenta anos. Então teria trezentos e noventa e um anos. Não seria essa a conta aqui? Quinze dias, um ano, trinta anos, trezentos e sessenta anos. Trezentos e noventa e um e quinze dias. A irmã White comentando o assunto, justamente ela coloca como um ponto focal de que ele fez a a contagem certa dos tempos proféticos ali. Ó, grande conflito, comentando esses dois, essas duas trombetas, grande conflito, na página trezentos e trinta e quatro, diz assim, No ano de mil e oitocentos e quarenta, outro notável cumprimento da profecia despertou interesse. Dois anos antes, ou seja, em mil e oitocentos e trinta e oito, Josias Licht, um dos principais pastores que pregava o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse nove, o quinto e a sexta trombeta, predizendo a queda do império otomano. Segundo os seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida em mil e oitocentos e quarenta, em quinze de agosto. E poucos dias apenas do seu cumprimento, escreveu. Ele foi muito corajoso, né, ter publicado isso, porque, na verdade, esse cálculo que a gente fez aqui foi o cálculo que ele fez, né. Tá aqui, olha, colocou, trezentos e noventa e um anos. É o mesmo cálculo que a gente fez. A questão é que ele teve coragem de publicar isso. É, ele colocou poucos dias antes. E publicou isso aonde, ó? Na Sinais dos Tempos. E mandaram, revista muito que divulgada na época. E ele fez essa conta que a gente fez aqui, chegou a esse número de trezentos e noventa e um anos e falou, olha, no dia quinze de agosto de mil e oitocentos e quarenta, o Império Otomano vai cair. Incluindo esses quinze dias. Incluindo os quinze dias. Incluindo os quinze dias. Aí segue dizendo. Ele escreveu. Admito que o primeiro período de cento e cinquenta anos, está escrito aqui, ó. Admito que o primeiro período de cento e cinquenta anos, que seria o quinto selo, ó, os três meses, os três, é, os cento e cinquenta dias, se cumpriu exatamente. E que Deacoses subisse ao trono como permissão dos turcos e que os trezentos e noventa e um anos e quinze dias começariam no primeiro final, no final do período já indicado. Então, ele mesmo teve a coragem de colocar os trezentos e noventa e um anos e quinze dias. Então, no final desse período aqui, ele falou, vai, começou a contagem dos trezentos e noventa e um anos e aí foi esse período menos trezentos e noventa e um anos e quinze dias chegou a data que ele queria. Eu não memorizei, mas eu tenho anotado aqui a data. O primeiro período foi de mil duzentos e noventa e nove, mil duzentos e noventa e nove a mil quatrocentos e quarenta e nove. Esse aqui foi o período de cento e cinquenta anos. E aí ele declarou, no final desse período aqui, vai começar então os trezentos e noventa e um, que foi de mil quatrocentos e quarenta e nove a mil oitocentos e quarenta e quinze dias. Então, ele colocou os números, ele colocou os quinze dias ele colocou até os quinze dias escrito no seu artigo. ó, trezentos e noventa e um anos quinze dias. Então... É, e ele é muito corajoso. Um dia completo, né? Aham. Um dia, doze e doze e noite. Mas isso prova que a quinta trombeta tá na história. E a sexta também. E a sexta, ó, consecutivamente as outras, né? É, então, nós temos um... Ah, ok. Ó, e quinze dias começaram no final do primeiro período. Então, ele chegou à conclusão que cento e cinquenta dias ali eram cento e cinquenta anos, que se cumpriu em mil quatrocentos e quarenta e nove. Ele pesquisou na história. Isso é importante. Ele chegou a essa conclusão de data que quando? Como? Estudando a história. E aí ele falou, olha, esse poder caiu em mil quatrocentos e quarenta e nove e nesse mesmo tempo começou, então, a profecia dos trezentos e noventa e um anos. E aí avançou. E teve a ousadia de colocar até os quinze dias. Ou seja, o dia exato. E olha só, segue dizendo o relato. Terminaria no dia onze de agosto de mil oitocentos e quarenta. Então, no dia onze de agosto de mil oitocentos e quarenta se cumpriu os trezentos e noventa e um anos e quinze dias. Tem isso que eu aviso antes, né? É. Quando se esperar, ele falou assim, ó. Quando se espera, ele escreveu isso aqui antes. Eu tô lendo uma coisa que não tinha se cumprido ainda. Isso aqui foi antes de mil oitocentos e quarenta. Antes do evento, ó. Onde se espera, seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. Então, ele estava escrevendo, olha, daqui tantos dias, em cumprimento a tal profecia, o império otomano vai cair. Ó. E isto, creio eu, verificar-se a seu caso. E aí a irmã White comenta. No mesmo tempo especificado pela profecia do pastor Licht, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção dos aliados da Europa e assim se pôs sob a direção de nação cristã. O acontecimento cumpriu exatamente segundo a predição. Então, nós temos uma síndice do Senhor, claro desse tamanho, para dizer que a quinta e a sexta trombeta se cumpriram até 1840. Então, se em 1840, das sete, seis trombetas já estavam no passado, como que as sete vão estar no futuro? Se, assim, de maneira tão clara, eu creio que todos puderam ver de maneira clara aqui que em 1840, seis já tinham se cumprido. O texto aqui é claro. Ok, vamos avançar então. Então, ele teve essa ousadia, esses homens realmente, né? Vamos avançar. Agora, vamos avançando no raciocínio. Então, em 1840, aconteceu esse fator importante, não foi? Agora, por que que deveria acontecer isso? Porque se vocês seguirem lendo o Grande Compito, vai dizer assim, esta predição trouxe prestígio à obra mineirita. Porque, afinal, alguém fez uma predição, se tornou público, uma informação nacional, alguém deve ter falado, olha, um homem aí só pode ser louco, disse que o Império Otomano vai cair, que era um Império forte. Deve ter caído no ridículo, né? Mas se confirmou. Confirmou. E a irmã White fala que aquilo ali trouxe muito poder. Mas esse poder, por que que teria que ter vindo? Olha o que a irmã White fala aqui, não relacionado a isso, mas os resultados positivos disso, ó. A profecia da primeira mensagem angélica, apresentada em Apocalipse 14, teve seu cumprimento no movimento adventista a partir de 1840. Justamente no período em que a sétima trombeta, a sexta trombeta soou. Então, olha que interessante. Se Jesus estava prestes a entrar para o Santíssimo, de fato, deveria ter existido algo importante o suficiente para anunciar isso. E quer algo mais importante que isso? O cumprimento de uma trombeta, o cumprimento da predição profética de Josias Lichte, estava preparando o terreno para o que iria acontecer em 1844. Agora, se nós olharmos o segmento, capítulo 9, quinta trombeta, sexta trombeta, o capítulo 10 fala sobre o quê? Não, acho que todos vocês conhecem o capítulo 10. Qual é a temática do capítulo 10? O surgimento do movimento adventista. O capítulo 10 é o surgimento do movimento adventista. Então, notem que mesmo aqui a Bíblia está em ordem cronológica. E o movimento adventista, com poder, começou a surgir a partir de que ano? Segundo texto que a gente leu ali agora? 1840. Então, olha aí aqui. 1840, surgimento do movimento adventista aqui. Capítulo 10 de Apocalipse. Justamente aqui. E esse anjo está com um pé na água e o outro na terra. Ele está querendo dizer o quê com isso? Se você olhar Daniel 12, o anjo está só sobre as águas. Daniel 12, o anjo está sobre as águas. E aqui, a irmã White fala que esse anjo é Jesus. Na verdade, sobre os anjos, na página 243. Diz que é Jesus. Aqui o anjo está com um pé na terra e com outro pé na água. Sabe o que quer dizer? A irmã White estava dizendo que a mensagem estava agora indo para o mundo inteiro. Estava indo também para a terra. Agora, terra, Estados Unidos, né? Então, a mensagem seria mundial. A água é a Europa. A besta da água. A besta da terra, Estados Unidos. Então, ia ser uma mensagem mundial. Avançaria agora para os Estados Unidos e dali irradiaria para o mundo todo. Então, aqui no capítulo 10, nós temos o surgimento do movimento adventista. Nós sabemos que foi em 1844, mas a primeira mensagem começou a ser soada nesse período. Ok? Vamos avançando no raciocínio, então. Hã? Do livrinho. E aqui, quando fala do... Quando fala no verso 7, por exemplo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para trocar a trombeta de Deus, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos profetas. Esse segredo que foi velado foi a voz dos sete trovões. João ouviu os sete trovões e ia escrever. O anjo falou, não escreve. Isso vai ser revelado quando a sétima trombeta trocar. E aqui também, em Cristo Triunfante, na página 343, amplia essa ideia que diz assim, a luz especial dado a João nos sete trovões que foram selados é a descrição dos eventos que ocorreriam sobre a pregação da primeira e da segunda mensagem angélica. Então, a voz dos sete trovões é isso. A descrição da primeira e da segunda mensagem angélica. O que está relacionado à nossa entrega a Cristo. 343, Cristo Triunfante. Ok, então quando o sétimo anjo tocasse, cumpriria-se o segredo de Deus. Agora, o objetivo é descobrir quando foi que o sétimo anjo tocou a trombeta. E aí, nós já sabemos que seis estão no passado. Será que a sétima que está no futuro? Ou não? E agora, a gente conclui rapidamente. Quer ver? Capítulo 11. Com tudo que a gente já estudou, vocês vão pegar rápido agora. Capítulo 11, verso 15. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. Agora, eu pergunto, quando que foi que Jesus recebeu o reino? Em 1844. Em 1844. Agora, vamos avançar. Verso 18. Eiraram-se a nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam o quê? Julgados. Quando que os mortos começaram a ser julgados? E o tempo de dares o quê? O galardão. Quando é que eles começaram a receber o galardão? As vestes brancas. Em 1844. A certeza de que aqueles nomes foram aprovados no juízo. Abriram-se os livros. Aceita-se nome, rejeita-se nome. Então, aqui está mostrando que os mortos que foram julgados receberam o galardão, os seus servos, os profetas, pequenos, grandes, e tempos de destruir a terra. Verso 19. E, quando o sétimo anjo tocou, abriu-se no céu o templo de Deus e foi visto a Arca da Aliança. Quando foi que foi vista a Arca da Aliança no céu? 1844. Então, a sétima trombeta soou o quando? 1844. E olha que talvez poderíamos ter estudado mais devagar, com mais detalhe, mas, pelo menos, eu creio que deve ter ficado claro o suficiente para entendermos que as sete trombetas estão no passado. Outro detalhe importante, Jesus poderia ter voltado logo depois de 1844. E se fosse as trombetas, como é que seria? Teria que ter se descobrido naqueles dias também. Um monte, em cima da outra. Ok, agora alguém pode perguntar, ah, mas que grande risco tem? Se eu acredito que está no futuro, no passado, se está no futuro ou no passado. Quais riscos tem? Bom, como a gente mencionou ao início, o princípio de interpretação futurista e preterista tem cunho católico, justamente para livrar o papado da precisão profética que mira para ele. Agora, de maneira pessoal, o que isso pode implicar na minha vida acreditar que está no futuro? Bom, eu acredito que existem algumas coisas graves que podem acontecer. Uma delas é nós podemos desacreditar nas Escrituras, outra, nós podemos ficar abalados na nossa fé, outras, podemos entrar em uma causa injusta, podemos entrar em uma causa injusta, por exemplo, um pregador disse que o decreto dominical vai ser marcado por um grande terremoto. Isso aí eu me lembrei de uma pessoa que eu ouvi falando sobre esse assunto. Alguém já ouviu falar? De que um terremoto vai marcar o decreto dominical, vai dar um grande terremoto? Pois é. Já pensou se esse terremoto não vem? Digamos que eu creia nisso e imerja a minha mente nessa ideia que tem que ter um terremoto para o decreto dominical. E aí o decreto dominical vem e não tem um terremoto. Podem acontecer duas coisas. Eu perder a minha confiança na Bíblia, porque quando nós estamos convictos de um ponto de vista, é difícil a gente acreditar que aquilo está errado. ainda que Jesus apareça e fala não, meu filho, não é assim, é assim. A gente vai falar que Jesus está errado. Isso é muito sério, meus irmãos. E a segunda questão é eu desacreditar nas Escrituras. Fala, não, mas isso então as Escrituras mentiu, porque o ensinamento é esse. E isso pode abalar a minha fé. Pode abalar a minha fé. Então eu acredito que isso é complicado. Lembra que eles falaram que o Papa João Paulo ia ressuscitar? e não ia, na verdade, no lugar do Papa Francisco, na verdade, seria o João Paulo ressuscitado? Aquilo trouxe vergonha para a causa. Várias pessoas divulgaram essa ideia e o homem não ressuscitou. Isso trouxe vergonha e descrédito. Então quando eu não acompanho a escatologia respeitando os seus limites e obviamente não é a minha sinceridade que vai fazer um tempo profético se cumprir fora da época, sinceridade, meus irmãos, não leva ninguém para o céu. Ah, eu sou muito sincero, né? Tem gente que fala isso, né? Muito sincero, mas... É, tem que ter sinceridade e obediência. Tem que ter sinceridade e obediência. Uma pessoa pode dizer não, esse não é o decreto dominical porque não veio o terremoto antes e aí talvez seja de fato o decreto dominical e a pessoa... Tem o terremoto também e o vileiro do Vinhú, né? É. Tem o terremoto que arrebenta tudo para o país. Então é arriscado nós depositarmos a nossa confiança nessa imaturidade. Assim, tem uma pessoa que falou não, eu não estou dizendo que Jesus volta a tal dia. Não é, eu estou supondo, né? Eu não estou dizendo assim que volta. Meus irmãos, isso é uma imaturidade muito grande lidar com a mente das pessoas assim. Aí todo mundo nutre a expectativa no dia tal Jesus volta e ele não volta. Daí no dia seguinte ele não voltou nessa data, no outro dia acontece o que acontecia em 1844. 50 mil sobrou 50. É perigoso. Quem é ensinador, eu não sei nem quem vai assistir o vídeo, mas quem assistiu o vídeo e foi ensinador, a pessoa tem que ter muito cuidado para poder não destruir a mente das pessoas. Porque nós podemos ensinar as pessoas errado e aí depois talvez vem o orgulho, não tem coragem de voltar atrás ou mesmo se voltar atrás às vezes o estrago já foi feito. Então eu acho que a gente não deve buscar coisas muito inovadoras. Nós não devemos buscar coisas muito inovadoras. Por exemplo, eu quero lançar uma ideia aqui que indica que nós precisamos ter maturidade para entender as coisas de Deus para ensinar. Apocalipse 16 diz assim, perdão, Apocalipse 15 diz assim, e ouvi outro e admirava outro grande e admirava o sinal no céu sete anos que tinham as sete últimas pragas para serem derramadas sobre a terra. Quem diz que aplica as trombetas para o futuro, eu estou falando agora de maturidade para aplicar as coisas, diz que a própria Bíblia está ensinando, está vendo, as sete últimas pragas. Quando a Bíblia diz que existem as sete últimas é porque existiu o quê? outras antes. E aí vem com o texto aqui e diz, e soará uma trombeta após trombeta e será derramada uma taça após outra taça. E aí conecta essas duas ideias. Pois é, conecta essa ideia. Agora, o que que acontece aqui? O texto está intercalando trombeta e praga. O texto está intercalando. não existe conexão. Eu quero que vocês percebam comigo que não existe uma conexão nesses dois textos. Ali está dizendo as sete últimas pragas. E aqui o texto está mostrando trombeta e praga intercalado. Ou seja, estas sete trombetas deveriam estar dentro das sete últimas pragas e não antes. Então não tem como as trombetas ser as sete primeiras pragas e as sete pragas as sete últimas pragas. Porque esses dois textos não têm essa conexão e qualquer pessoa que sabe ler e entender um pouquinho vai ver que não existe conexão aqui. Pode ser usado um outro argumento, mas esse que comumente é usado não pode. Está vendo? Ali, últimas pragas aqui. Trombeta após trombeta, praga sobre praga. Trombeta, praga, trombeta, praga. Que conexão tem de texto aqui? Vocês acham que existe uma conexão? Dizer que esta daqui vem antes daquelas, sendo que esta aqui está junto com aquelas, é falta de maturidade. Só que a maioria das pessoas às vezes não estudam muito e aí vê essas ideias, acha bem interessante, né? E infelizmente eu tenho assim chegado à conclusão que é difícil as pessoas gostarem do básico, sabe? Do normal, do tradicional, querem sempre uma inovação direta. Alguém manda um recado no meu zap. E aí, se ele tem alguma novidade aí pra gente, alguma coisa interessante. Olha lá, meu irmão, a novidade que eu tenho é que há dois mil anos Jesus morreu na cruz. as sete últimas é porque a própria Irmão White fala que antes das pragas cidades inteiras vão ser consumidas. Cidades inteiras vão ser consumidas. Ela fala que Deus vai mandar borrifadas das pragas. Tem um texto que ela diz. As sete pragas aqui do Apocalipse 16 estão no futuro. Esses pragelos não são, então as pragas estão no futuro. Ah, o capítulo 15? Ah não, o capítulo 15 é a introdução do 16. No capítulo 15, agora eu entendi. O capítulo 15 é a introdução do capítulo 16 que já é o fechamento da porta da graça e as pragas começam a cair no futuro. Ah, entendi. Agora eu entendi. Se você olhar o capítulo 15, olha só a última linha, está vendo? O último verso. Aqui Jesus sai do Santíssimo no último verso. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e ninguém mais podia entrar no templo até que as pragas se consumassem. Isso aqui é no futuro. É quando a porta da graça se fecha, Jesus sai do Santíssimo e aí os pragelos vêm. Estão no futuro. Se as trombetas já aconteceram... Perdão, só um minuto. Estava claro, realmente, que isso aqui é no futuro. Mas aí você leu, né? Vim no céu ou sinal grande de mirado, sete anjos tendo sete últimos pragelos. Aí você fez a pergunta. Se tem os últimos, é porque já teve os primeiros? Sim. Esses que aconteceram intercalados com as trombetas, podem ser considerados os primeiros? Não, na verdade, os... É, que na verdade as trombetas não foram juízos físicos, não foram juízos da natureza das pragas, né? Lá mais foram guerras e revoluções as trombetas. Agora, quando diz aqui as últimas pragas, obviamente, é porque houve as primeiras, mas as primeiras aqui eu vejo não estando no passado, mas os desastres que vão acontecer pouco antes do fechamento da porta da graça, que não estão descritos aqui. É melhor você pontuar o que você pontuou para mim ali, talvez, do reciclo, que é as pragas, o fechamento da porta da graça, ele ocorre Exatamente antes da primeira trombeta. Sim, se a gente olhar, por exemplo, o capítulo 15, verso 8, a porta da graça se fechou, acabou a salvação. E logo depois já vem o capítulo 16 com a primeira praga. Então, a porta da graça se fecha antes do derramamento da primeira praga. Até olhando pela própria estrutura aqui, a gente vai perceber isso. As suas pragas é porque fechou. Exatamente, é porque fechou. Então, Jani, as primeiras, assim, os primeiros juízos, eu acredito que não estejam necessariamente aqui, mas a irmã White comenta, por exemplo, no evento final, quanto já, o texto que ela fala que Deus mandará borrifadas das pragas. E ela diz que cidades inteiras serão consumidas. Cidades inteiras. Eu acredito que esses são os primeiros juízos e esses os últimos, os mais fortes. Estes ainda vão vir, ela fala, dosados com a misericórdia de Deus. Essas borrifadas, mas ela fala que o mar vai engolir cidades inteiras. É porque, na verdade, na verdade, assim, existe o pensamento de que fecha primeiro para o povo de Deus e depois para o mundo lá fora. Mas esse fechamento para o povo de Deus primeiro é uma coisa, não é fechamento oficial. Está relacionado àqueles que tiveram a luz e rejeitaram. É mais ou menos isso. Assim, não quer dizer que tem dois eventos, dois eventos que marcam o fechamento da porta da graça. Não. O evento que marca o fechamento da porta da graça geral é esse daqui, capítulo 15. E aí, individualmente, a pessoa, antes desse período, pode ter a porta da graça fechada. É porque, na verdade, esse pensamento tem que ser muito bem entendido, porque tem gente que fala assim, olha, no decreto dominical a porta da graça fecha para a igreja adventista. Não é isso que se diz? e depois vem o alto clamor, etc., e aí fecha geral. Mas, sendo claro, porque é assim que muita gente ensina, que no decreto dominical fecha para o adventista. Mas, é preciso considerar e refletir com certo cuidado, porque hoje é muito difícil generalizar esse pensamento, porque existem muitos adventistas que são praticamente evangélicos, então a porta da graça não se fecharia para ele. Então, por isso que eu acredito que fecha para aquele que tem conhecimento da verdade e rejeita. e aí A CIDADE NO BRASIL